Num pedaço de papel, fiz um pedido pro céu E guardei pra ninguém mais achar Será que é pedir demais? Alguém que goste de animais Me se entenda com os meus pais Descifre todos meus sinais E ainda faça só me voltar Aí você me apareceu O que me diz que me desejou E fez você submir e te dar A encomenda da minha vida Aí você me apareceu O bilhete que escrevi Deus deu E fez você submir e te dar A encomenda da minha vida Semana da minha vida Subtitulado por Jnkoil Obrigado.